Medo de altura, medo do escuro, medo da solidão, medo de sair na rua, medo de lugares fechados, medo de ficar sozinho, medo de andar de avião, medo de falar em público, medo, medo e mais medo. Qual é o seu medo? Do que você tem mais medo? Comente aqui abaixo que eu quero saber. Nesse episódio eu vou falar pra você uma técnica da psicologia pra te ajudar a diluir os seus medos. Mas o que é diluir? Presta atenção que é como se ele fosse se dissolver e não simplesmente exterminar. Porque o medo é uma sensação de sobrevivência, é um sentimento que te ajuda a se manter vivo. E vamos aprender qual é essa técnica? Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento. E hoje a gente vai falar de superação. Nós vamos falar de como é possível vencer os seus medos. Inclusive tem vários conteúdos como esse aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, clica aí pra se inscrever. E ao clicar pra se inscrever, lembra de clicar no sininho, porque daí toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar. Autoconhecimento, autoestima, autodesenvolvimento, superação, relacionamentos. Esse é o canal certo pra você. E como funciona a psicologia do medo? Dentro da mente do ser humano passam milhões, trilhões de pensamentos. E alguns desses pensamentos podem simplesmente gerar um medo em você tão gigantesco que você fica paralisado ao invés de entrar em ação e fazer o que é preciso. Alguns medos são inatos, alguns medos são pra nos proteger. A gente consegue observar isso, por exemplo, nos animais. Os animais também têm medo. Por exemplo, quando acontece um barulho estridente. Como é que um animal reage? Como é que você reage? Mas alguns medos nós aprendemos ao longo da vida. Você já viu alguns vídeos que rolam aí pela internet? De bebês, pegando cobra. Meu Deus, se colocar uma cobra aqui... Bom, se colocar uma lagartixa aqui, hoje eu dou uma paralisada. Imagina uma cobra. Mas a gente aprende a ter medo, por exemplo, de alguns determinados animais. Algumas pessoas têm simplesmente pânico. Não pode nem falar do bicho que a pessoa já apavora. E alguns outros medos são irracionais. E lógicos. Ou seja, existem somente dentro da nossa mente. E esses são os medos mais perigosos. E esse episódio aqui é um episódio interativo. Combinado, eu vou fazer várias perguntas pra você. Conforme vier as suas respostas, eu volto aqui pra fazer a parte 2. Então se você quiser a parte 2, já deixa aí hashtag parte 2. Então vamos lá. Aqui já entra toda a estrutura da psicologia pra te ajudar a lidar com os seus medos. E a primeira pergunta que eu tenho pra você é... Qual é seu medo? Você tem medo do quê? Já deixa aqui nos comentários do que você tem medo. Medo de dirigir? Medo de andar de avião? Você tem medo de falar em público? Você tem medo do quê? Conta aqui pra mim. Eu, por exemplo, tinha muito, muito medo de altura. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu bagunçar a câmera aqui. Mas dá uma olhadinha o jeito que é a minha sala. O lugar que eu trabalho. Consegue ver quão alto é? Pois é. Nossa, trombei tudo aqui. Pera aí. Vamos arrumar. Ai, agora tem que voltar ao lugar aqui. Tá bom. Eu morria de medo de altura. Você imagina eu trabalhando num lugar desse, com uma vista dessa? Primeiro que eu não conseguiria nem estar aqui. Muito menos gravando esse conteúdo pra você. O fato é que eu não tinha medo de altura, mas eu aprendi a ter medo de altura. Lembrei de outro medo aqui que eu tenho também, mas depois eu conto. Só que daí o que eu fiz? Eu queria porque eu queria vencer esse medo. Eu não queria mais. Por exemplo, quando eu fosse viajar de avião, eu ficava tensa assim, parecia um pau de dura, sabe? Por quê? Porque o negócio tá lá no alto. Eu não queria mais deixar de fazer coisas porque eu tinha esse medo. Então o que eu fiz? Eu fui lá, investi meu dinheiro e pulei de paraquedas. Foi uau. Então me conta do que é que você tem medo. Quero saber. Segunda pergunta. Qual é o resultado que você tem na sua vida hoje por conta desse medo? O que acontece? Que tipo de oportunidade você perde? Qual é o tipo de consequência negativa que você tem na sua vida por conta desse medo? Eu, por exemplo, deixava de ir pra congressos, deixei de conhecer outros países. Depois que eu me libertei desse medo, nada me segura mais não. E aí agora, quando eu vou viajar, eu quero o quê? Na janela, porque eu quero ver. Entendeu? Então conta aqui pra mim. Hoje, qual é a consequência que você perde na sua vida por conta do medo? Pergunta número três. Quais são os comportamentos que você tem por conta do medo? Então, por exemplo, quando eu ia viajar, eu ficava tensa, ficava com falta de ar, eu sentava na janela, eu não conversava com as pessoas. Esses eram os comportamentos que eu tinha por conta do medo. Se é que eu viajava, né? Porque eu não ia viajar e aí eu perdi um monte de oportunidade. A consequência era que eu perdi a oportunidade. Então, quais são os comportamentos que você tem? Você fica em casa? Você passa a oportunidade pro outro quando, sei lá, tem que falar em público? Você não dirige? Quais são os comportamentos? Lembra? É um conteúdo interativo. Responda aqui. Pergunta quatro. Quais são os sentimentos que vêm junto com o medo? Aflição? Chateação? Frustração? Insegurança? Quais são os outros sentimentos que vêm junto com o medo? Lembrei aqui, por exemplo, eu já falei isso outras vezes no canal, mas eu vou trazer nesse vídeo. Eu morria de medo de falar em público. Imagina, eu tinha medo de ser criticada, eu tinha medo de passar vergonha, eu tinha medo de ter branco, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Tudo isso vinha junto com esse medo. Inclusive, tem um curso online que chama técnicas de controle emocional e oratória. Se você tem esse receio de falar em público, se sente ansioso, aflito e inseguro e perde oportunidades, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você saber mais sobre esse curso online. Combinado? Lá você encontra todo o método, todo o passo a passo pra você parar de se sabotar, pra você se sentir mais seguro e arrasar quando você tiver que fazer uma apresentação em público. Pergunta 5. Quais são os pensamentos que você tem? Comenta aqui abaixo. Vamos lá o meu exemplo de novo. Quando eu tinha que falar em público, eu pensava, eu não sou boa o suficiente, eu preciso estudar mais. E se eu gaguejar, o que é que vai acontecer? O que é que vão pensar de mim? Quero agora que você identifique quando você está nesse tipo de situação que o medo vem, o que é que você pensa. Deixa aqui nos comentários também. Fato é que se você não encarar o seu medo, ele pode tomar conta de você e te paralisar. E aí esse medo te travando, te paralisando, ele te faz perder milhares de oportunidades. Oportunidade de conhecer pessoas, oportunidade de ser feliz, oportunidade de ter uma vida mais leve, oportunidade de viver. O medo muitas vezes faz a gente sobreviver e não viver. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, o medo pode ser expelido pelo conhecimento certo. Então eu te convido a buscar o conhecimento certo pra você conseguir evoluir e não ficar mais paralisado pelo medo. Agora, o que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar essas perguntas que eu fiz pra você. Tudo na vida é resultado. Só que os resultados, eles são gerados pelos comportamentos. Só que os nossos sentimentos influenciam nos nossos comportamentos. Então vamos imaginar. O meu resultado é, eu quero crescer na carreira. Pra eu crescer na carreira, eu participar de congressos em outros estados, em outros países é importante. Mas pra isso eu preciso andar de avião. Qual comportamento eu tenho? Eu não vou não. Imagina, eu faço aqui mesmo. Ou eu mando alguém no meu lugar pra ir lá conhecer e depois me contar. Com esse comportamento, eu vou ter o resultado que eu quero? De crescer na carreira? Não. Agora, por que eu tenho esses comportamentos? Porque os meus sentimentos são de medo, insegurança, angústia. E aí vem frustração, vem mais um monte de coisa junto. O que que antecede tudo isso? Os pensamentos. O que que eu penso? Eu não vou dar conta. E se eu passar mal? E se eu desmaiar? E se eu passar vergonha? Porque as pessoas vão ver que eu tenho medo. Se alguém rir de mim, esses pensamentos, eles desencadeiam toda essa sequência, culmina nos resultados que você tem e que na verdade são negativos. Então a técnica pra você diluir tudo isso é trabalhar os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos, transforme os seus sentimentos, tenha comportamentos mais estratégicos e alcance os resultados que você quer. E lembra de deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque esse é um feedback super importante e ajuda esse canal de conteúdo a crescer. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!